Música Trimble, vocês estão na AgriShow, o que você poderia falar? Bom dia a todos aí, primeiro obrigado aí por estar vindo aqui conversar com a gente. Esse é o quinto AgriShow que a Trimble está efetivamente participando, desde 2018 a gente está aqui, teve aí durante a pandemia que nós não tivemos o evento, mas é um evento muito importante para nós. Nós somos uma empresa de tecnologia voltada para a agricultura 4.0, que é o que a gente chama de agricultura de precisão. A Trimble é uma empresa de 45 anos de idade, nasceu no Vale do Silício, junto com as outras grandes empresas de tecnologia. O que é legal quando a gente começa a visualizar e conhecer um pouco do mercado estando aqui, no Brasil a gente já está há mais de 20 anos com o distribuidor nosso, e aí a gente está aqui efetivamente há 7 anos no Brasil atuando como empresa. Mas quando a gente começou aqui, os produtores, eles perguntavam para a gente um pouco do que éramos nós e o que a gente oferecia. E aí a gente falava, olha, nós somos uma empresa de tecnologia de automação de processos agrícolas, então colocar um piloto automático no trator para ele poder ser guiado pelo satélite. Quando você falava isso, o produtor ficava meio que espantado. Eu falava, não, nunca, esse cara, isso aí é uma coisa que não era realidade na época. E hoje em dia, os produtores, eles vêm até a Trimble e nos perguntam, o que a Trimble tem de oferecer de novo em tecnologia? Então, isso é uma coisa legal quando a gente olha o mercado e vê que o mercado agrícola, ele está muito aberto a receber novas tecnologias. É um mercado que está muito dinâmico. Então, o Brasil cresceu e evoluiu muito nesse segmento. José Bueno, conta uma coisa. A Trimble também atende pequenos e médios agricultores? Todos os produtores, do pequeno ao grande produtor. Então, a gente tem produtos de entrada a produtos de alta performance e alta precisão. Então, quando a gente fala em termos de tecnologia, a Trimble, ela é uma empresa que começou com posicionamento. Então, quando a gente fala de alta precisão e produto de entrada, significa que você pode, dependendo da operação, você pode ter operações que não necessitam uma precisão tão alta, você pode ter uma tela mais simples, ou se você está em uma operação como cana, que você precisa de uma alta precisão com repetibilidade e uma tela um pouco maior para trazer mais informação, a gente atende também. Então, desde empresas corporativas até pequenos produtores, a gente trabalha.